Gente, eu fico impressionado que ao começar a gravar, começam os vizinhos a bater... Ai, aí você pergunta, meu Deus, o que que estão fazendo com essa martelação? Ai, gente, não dá pra vocês verem. Tá vendo a cabecinha de lá? Ai, que raiva! Eu vou contar pra vocês, galera, como foram os meus primeiros dias de trabalho, que foi assim, tenso. Um tenso, depois o outro tenso, depois foi seguindo uma sequência de tensidade, que agora eu já tô me relaxado. Mas depois de tanta tensão. E o que acontece foi o seguinte, galera, nós fizemos treinamento, mais ou menos, acho que de 15 dias, eu não me lembro direito, não me recordo, porque minha memória, assim, foi bloqueada depois nesse processo. A gente teve que, né, condensar toda aquela informação de um treinamento. Beleza, aí fizemos a prova, passamos, passamos a prova, passamos de tudo, passamos, blau. O meu primeiro dia de trabalho já foi desse, desde a hora que eu comecei, na meia-noite, na hora de dormir. Porque eu não dormia a noite toda, passei a noite toda assim, ó. Pessoal, e assim, ó, pensando, Deus, o que que eu fiz na minha vida? Meu pai disse, será que eu vou conseguir ficar até 3 bens de experiência? Aquela fase de 45 dias de experiência, eu vou conseguir chegar até os 45 dias, pelo menos, senhor? Eu tava pensando desse jeito. Porque eu nunca tive contato com uma mesa de atendimento. Eu já me trabalhei dentro do escritóriozinho, ou então no almanxerifado, ou então de office boy. Se ele é administrativo, depois eu passei pra designer gráfico e depois eu comecei a trabalhar em casa sozinha. As únicas experiências que eu tive. Agora, atender cliente, dizer bom dia, meu nome é Fernando, o que eu posso te ajudar? Essas coisas eu não sabia nem o que que eu fazia. E além disso, tem todo um protocolo de atendimento pra que você cumpra todos os passos de um atendimento e deixe o cliente satisfeito. O problema é que uma pessoa como eu, que não consegue controlar nem mesmo os movimentos da sua mão, seguir um protocolo de atendimento, foi tenso. O que importava, que era o primeiro dia de trabalho, eu tinha que conseguir dar vaga, tava feliz. Aí chegou a hora de arrumar pra ir pra esse trabalho. O que que acontece? Eu tinha que chegar um tempo mais cedo. Porque eu pego esse vício mais 50 e eu tive que chegar uma hora. Então eu levantei, fui fazer as coisas, aí chegou a hora de arrumar pro trabalho, começou as coisas até. Peguei a mochila, enfiei tudo na mochila, eu tinha certeza que eu tinha enfiado tudo na mochila. Almocei correndo, fui correndo, pão de ônibus, pegar o ônibus porque eu já tava atrasado. Por que que eu tava atrasado? Eu não sei. Eu tava tenso, eu tava cansado, eu tava com os olhos que eu não conseguia dormir. Eu tava tão tenso pensando, Senhor, hoje é o dia do atendimento, meu Deus. Se o cliente ligar, eu tô perdido. Porque poderia vir problemas e dúvidas de todas as formas possíveis, as quais eu não tinha certeza se eu tinha resposta. Por quê? Por mais que eu tinha feito um treinamento, a gente sabe como é que funcionam as coisas, né, gente? Peguei o ônibus na hora certinha pra chegar no horário que tinha que chegar. Quando eu tô lá embaixo, numa rua lá embaixo, lá embaixo, eu vou procurar as coisas dentro da minha mochila, confirmar se tava tudo ok. O que que me acontece? Eu esqueço o crachá de trabalho. Primeiro momento eu pensei assim, não, beleza, é um crachá. Como eu não sabia a funcionalidade dele direito, beleza, eu não vou voltar não. Mas eu pensei, melhor eu voltar. Aí eu pensava, não vou voltar não. Aí eu pensei, melhor eu voltar. Aí eu pensava novamente, melhor eu não voltar não. Aí eu pensava, novamente, vou voltar. Aí eu pensava, não vou voltar não. Até que o voltar foi mais forte. Eu fui desse lá embaixo, num sol de lascar. Parecia que eu tava no deserto, sabe? Mas subi numa velocidade. Eu tava sentindo dentro que aquele dia tava tudo cagado mesmo. Vim, corri, peguei o crachá e saí correndo novamente pra esperar outro ônibus. Mas graças a Deus, aleluia, os Pai Todo-Poderoso que não me abandonam, não me deixam. Que os anjos da guarda que me iluminam conseguem pegar um outro ônibus. Peguei o metrô, cheguei no lugar. Quando eu cheguei lá no serviço, graças ao bom Deus Todo-Poderoso, eu entrei até num horário bom ainda, porque o pessoal não tinha nem começado a trabalhar. Recebemos nossos negócios pra colocar aqui no trem da orelha, o caninho pra falar. Começamos a receber tudo pra gente dar um bom atendimento pro cliente. Colocaram a gente num lugar pra gente sentar. A gente sentou, sentou um do lado de cá, sentou o outro do lado de lá. E começou as ligações caíram. Caiu do lado direito, caiu do lado esquerdo, caiu pro amiguinho de trás, caiu pro amiguinho da frente. E nada de cair pra mim. Eu preciso atender, porque eu preciso saber como é que é esse negócio aqui de atender. Até então eu ajudava o amiguinho do lado, não com essa informação. Ajudava o outro amiguinho do lado com a informação, porque eu sabia que eu sabia as coisas. E eu tava tudo aqui dentro, ó. Todo mundo que fala de ajuda, eu sem informação, sabia. E começou a cair ligação pra todo mundo. No primeiro dia de trabalho, a gente não caiu uma ligação pra mim. Todo mundo atendendo. E eu não atendi. Fui pra casa decepcionado. Porque eu não sabia se eu saberia atender alguém decentemente. Deu o segundo dia, gente. Comecei a ver a ligação cair pro amiguinho da direita, pro amiguinho da esquerda. Era igual a passagem da bíblia. Mil cairão do meu lado, 10 mil a minha direita. Mas eu não sei da atingida. Eu não fui atingida em momento nenhum por uma ligação. E começou. Aí eu comecei a ficar tenso. Fui até numa das meninas e falei, gente, olha aqui, é o seguinte. Porque pra mim não acontece nada. Acontece pro meu amigo do lado, acontece pro meu amigo do esquerdo. Mas pra mim não tá acontecendo nada. Ninguém tá ligando pra mim. O que que tá acontecendo? O problema é comigo. Até que no finalzinho da tarde, gente, meu telefone toca. Mas nessa hora, comecei a me tremer todinho. Tem que apertar um botão do mute pra eu conseguir falar com o cliente. E eu apertava, apertava. E como tem que apertar forte? Eu apertava, apertava, achando que era tipo botão de celular. Que você faz assim, ó. E eu tô, gente, não tá funcionando. Aí foi na hora que eu apertei, consegui. Falei o protocolo direitinho. Bom dia, a ligação cai. Quando eu tinha a oportunidade de falar com o cliente, o cliente falava comigo, a ligação caiu. Aí no terceiro dia, eu já tava com a cabeça baixa, o fluxo de energia baixo. Fui trabalhar novamente. Cheguei na minha mesa de atendimento, sentei, todo mundo comentando entre si. Ai, eu atendi ontem, foi super tranquilo. Ai, eu atendi. Ai, eu atendi. Foi muito, nossa, eu consegui falar. Ai, eu me treme todinho. E todo mundo comentando sobre seus atendimentos. E eu, Fernando, me calado. Não é recluso no seu canto porque não tinha atendido ninguém. E eles me perguntavam, eu falava. Ai, minha ligação caiu. Acontece. Ai, no terceiro dia, eu fui atingido por uma ligação. Não foi só uma, foi duas. Foi três. Quando aquela ligação, eu apertei o botão do mundo e comecei a falar. Quando eu tô desesperado, eu começo a gaguejar e eu não sabia o que eu falava. Tipo, se eu não tinha o costume ainda daquelas falas que tem que falar no início. Banco Parana, boa tarde, meu nome é Fernando. Com quem eu falo, por favor? Ai, a pessoa fala o nome dela. Era assim que eu tinha que falar. Só que eu cheguei a falar assim. Só, só, só um momento. Pra, 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 pra eu passar a informação pro senhor. Eu ficava desse jeito. Era a única forma que eu conseguia atender naquele momento. Apertava o mute de novo e começava. Senhor, como é que é essa informação? Como é que eu vou buscar essa informação? Buscava informação, me dava um branco na cabeça. Eu não sabia nada. Perguntava aos meus coleguinhos. Meus coleguinhas tavam atendendo. E muitas vezes os meus coleguinhas não sabiam da informação. Aí perguntei a um coleguinha, a coleguinha sabia. Aí chamava o pessoal que nos instruía. Meu, amor de Deus, me ajuda. E aí até que eu conseguia prestar um bom atendimento depois de uma hora. Foi acontecendo outras ligações e outras ligações e outras ligações. Até que eu consegui pegar um certo mais de prática que é agora, né? Que eu peguei prática. E agora, né, gente, passando esses momentos de tensão, eu consigo fazer um bom atendimento pros meus clientes. Não é aquele atendimento ainda master. Eu ainda tô no início de trabalho, mas é um ótimo atendimento. Eu tento ser bem simpático com os clientes que me ligam pra mim. Tento ser paciente quando eles têm uma dúvida muito grande. Galera, agora vocês vão ver o vídeo de uma amiga minha. Veja o depoimento da Renata no primeiro dia de trabalho dela também. Oi, gente, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho do nosso primeiro dia. Tudo novidade pra mim. Eu não sabia por onde começar. A gente chega e começa a atender os clientes. Achando que vai ser tudazinho maravilhas e não é. Tem cliente que te dá bom dia. E outros, quando você dá bom dia, fala. Bom dia só se for pra você. Então, com essas adversidades do dia a dia, vamos aprendendo a lidar com todos os tipos de clientes. Como o Fê falou, todo mundo tem muito preconceito com telemarketing. Mas eu confesso que a cada dia que passa, é uma profissão que eu estou, assim, né? Cada dia tentando me aprimorar mais. Tô gostando demais. Apesar de ter uns perrengues, assim, né? No dia a dia que a gente pega. Mas isso eu acho que é fingido que seja em toda profissão, né? Eu tô muito feliz, tô trabalhando com o que eu tô trabalhando. Ter conhecido o Fê, que ele é, assim, uma pessoa sensacional. Apesar de estarmos trabalhando em horários diferentes, eu tô sentindo muito a falta dele. E é isso, gente. Logo, logo a gente vai, né? Poder falar com o que a gente trabalha. Mas, assim, o conselho que eu dou pra todo mundo é não desistam dos seus sonhos, corram atrás deles. E hoje a gente começa bem embaixo. Mas se cada um der um pouquinho de si, daqui a pouco cada um chega onde quiser, tá bom? Basta você querer isso, tá bom? Beijo e obrigada. Esse foi meu depoimento. Galera, eu não posso deixar de acreditar que algumas pessoas que foram muito importantes estão sendo importantes nesse momento desse processo de primeiros atendimentos que a gente tá fazendo. Primeira pessoa que eu tenho que começar, porque a outra eu já agradeci no outro vídeo. Então, gente, é uma ciumeira. Pera aí, tá? Dani, eu já te agradeci no outro vídeo. Te agradeço agora de novo, tá bom? Sem ciúmes da Letícia, tá? Letícia, muito obrigado. Muito obrigado, Letícia. Lê, 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 lá, lê, os apelos que o povo coloca pra você. Muito obrigado, Letícia, por ter me auxiliado e ajudado todos nós nos primeiros dias ali e nos auxiliando agora, tá bom? Então, tá bom. Tá agradecido, Letícia? Você tá agradecida? Eu vou agradecer a Ludmilla também, vou agradecer a Gabriel, vou agradecer a Aline, tá, Aline? A todo mundo, tá? Um beijo pra vocês, tá bom? Sem ciúmes, agradeci todo mundo ali, agradeci as demais pessoas, porque tinha gente que era da manhã, que eu não conheço o nome direito, mas eu quero agradecer também, tá? Que é muita gente pra agradecer, tá bom? Obrigado. E eu não vou deixar de agradecer uma pessoa que agora que eu entrei pra IC, assim, que a gente começou a ficar mais próximo porque ela dava treinamento pra outras pessoas e depois... Edivana, obrigado, tá? Porque Edivana tá fazendo umas coisas por mim aí que eu fico muito feliz, de coração mesmo. Edivana, obrigado, tá? A gente conversou esses dias ali perto do elevador, aquelas coisas que a gente conversou lá, obrigado mesmo de coração, tá? Daiane, obrigado também, Daiane, que é a menina que escuta a gente, que dá os broncas na gente quando a gente faz errado. Marina, muito obrigado. Marina que é minha supervisora, tá? Marina, minha supervisora, obrigado. A Marina é uma gracinha de pessoa também e eu gosto muito dela, tá? Beijo, gente. Agora o vídeo acabou mesmo. Agradecer todo mundo e não vem mais pedir agradecimento não porque eu agradeci todo mundo, hein? Sem ciúmes um do outro porque eu amo todo mundo igual ali. Tá? Então tá. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.